Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também. Vim aqui hoje, fubá, pra nós reagir às coisas da China. Sabe aquelas coisas que nós oi, que o zoi lembe com a testa, que nós fica com vontade de comprar, mas nós não tem força pra tá adquirindo? Ai, Senhor Glorioso. Eu fico pensando assim, que é um monte de coisa que a gente quer, mas depois, por outro lado, eu fico pensando. E pra limpar depois, e pra lavar? Porque você vê esse vídeo da chinesada, é uma tranqueira aíada que está na cozinha, uma tranqueira aíada que está na sala, uma tranqueira aíada no quarto. E eu fico pensando, e pra limpar tudo isso depois, meu bom Jesus? Dona de casa, no lugar desse, chega a gritar. Acho que ela sai na janela e fala, eu quero sumir. Mas dá vontade de ter, né, fubá? Hoje nós estamos aqui olhando, quem sabe um dia nós estamos lá comprando, lá na China. Linda, fina e bonita, imagina? Quem sabe um dia, né, fubá? Então, se você gosta de ver essas coisas da China também, se você gosta de assistir o vídeo do canal, se você gosta de vir aqui, fubá, nem que seja pra passar seu tempo, pra lavar uma louça, fazer um serviço, se inscreva. Não seja coração peludo, não assiste vídeo clandestino, pelo amor de Deus, se inscreva, fubá do céu, não custa nada pra você, mas ajuda tanto eu. Quem já está inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos ver a coiseira da China. Ai, coiseira do ouvido, credo, o que será que significa isso? Tava uma tranqueira de sujo, colocou lá o negocinho, o que será que é esse negócio? Ai, deve ser um negócio que absorve pra não juntar musgo, né? Ai, louco que precisa aqui em casa. Vamos guardar cueca, calcinha e as coisas. Ai, o gaveteiro. Ai, esse é bom também, fubá, pra guardar tranqueiraiada na nossa casa. Um paninho de limpar. Ah, não. É outro gavetinho. Ai, pensei que era uma linguiça. É um sabonete, né? Olha lá que bonito. Ai, deve juntar um musgo. Gente, essas coisas de banheiro tudo juntam musgo. Eu conto menos, melhor pra mim. O que será isso? O que é isso, Senhor Jesus? Ah, pra tirar pelo de as coisas. Tirar bicho de dentro da orelha, né? Tirar feijão de dentro do nariz. Ó, fiador de faca. Nossa. Olha. Chega a fiar... Ai, mentira. Chega a fiar até cartão de crédito. Cartão de crédito não tem que estar afiado, né, querido? Ele tem que ter dinheiro. Ele pode estar cego. Tendo dinheiro, ele tá ótimo. O que é isso? É um boi? O que faz esse boi? Pra quê? Meu Deus. Qual que é o significado desse boi? Ah, é pra bater bituca. É cinzeiro, crente aos pais. Olha lá a outra caixa. Horraça pra gostar de uma tranqueiraiada, essa turma da internet, né? Olha lá, ó. Guardou na caixa e beijo, beijo. E o geralmente eu guardo dentro do guarda-roupa, empeloto, tudo jogo lá e fecho a porta. Ninguém nem vê. Imagina, com tanta caixa de papelão que tem por aí, comprar esses negócios, é jogar dinheiro fora, né? Olha, tá parecendo minha gaveta de cueca. Mentira, minha gaveta de cueca é tudo arrumadinha. É uma freada atrás da outra, assim, organizado. Esse lado tá boada. Querido, hoje em dia já tem o celular. Isso aí tá defasado, é anos 80, meu amor. Hoje em dia... Nossa! Olha isso aí pra copiar lição. Olha lá! Vocês que é da época do mimeógrafo, que ficava beuda só com o cheiro do álcool. Ali, ó. Precisava disso. Se vocês sabem o que é mimeógrafo, um beijo pra zilo que vocês vivem. Olha lá o negócio pra estudar. Você quer ver uma criança desgostosa na vida, às vezes dá um negócio desse de estudar pra criança. Ela pincha num canto e ela nunca mais mexe. Ai, fubá esse pra esquentar a mão. Ai, que gostosinho. Igual a Ana Maria Braga tinha um, lembra? Aquela que ficava com a luvinha, esse de cortar papel. Não tem tesoura nessa casa, será? É gostoso você ter, mãe. Isso aí é bom porque tá cortando a língua da vizinha retinha. Pra ela não falar que além de cortar, cortou errado. Ai, fubá, esse é a utilidade pública lá, ó. Quando acabava o lápis, que a gente ficava só com o toquinho. A gente que é dos mais pobres. Que escrevia só com o toquinho, assim. Ai, que desgosto. Que que é isso, senhor, que tá fazendo a laranja? Ai, lapiseira. Nossa, faz tanto tempo que eu não relo numa lapiseira. Existe ainda? Olha, pra fazer anotação. Nossa, pra quem gosta de estudar, né, querida? Que não é o meu caso. Mas pra quem gosta, olha lá, ó. Moderníssimo. Olha, pra encapar caderno também. Gente, que chique. Eu sou da época que encapava os cadernos ou com saquinho de arroz. Ou se fosse um pouco mais chique, era aquele saquinho xadrezinho. Ai, que situação. Que vida que nós vivemos, não fubá do céu. Aquilo não era vida. Olha, pra guardar todas as coisas. É, eu com um desse na escola. Eu me senti a Isadora Regina, querida. Ah, pra se abanar. Pra tirar o cheiro de sovaca do ambiente. Ai, eu pensei que era aquelas coisas de guardar comprimido. E já chegou a idade que essas coisas que a gente quer, né? Vamos ver esse. Que que será isso? Ai, de levar as coisas. Ai, eu ganhei um desse de seis já, né? Pra guardar as coisas do correio. Eu volto de lá me sentindo uma muambeira, querida. Olha esse. Que negócio bamba. Pra pôr no banheiro também, ó. Pra guardar as coisas. Vai juntar musgo? Vai, mãe. É bom. Eu gostei. Olha esse negócio que bamba, fubá, lá pra juntar. Nossa. A gente que tem aquelas mangueiras de jardim, que é tudo pedaço de um, pedaço de outro. Que é tudo colorido. Fica lá no quintal. Em vez de esquentar a cubinga e passar na borracha. Já põe esse negócio lá. Nossa, esse aí é utilidade pública. Esse eu gostei. Ai, senhor, vontade de comer um churrasquinho? Tô com fome. É hora do almoço agora. Vamos ver o que será isso. Ah, de passar na porta, que filme de terror, né? Que faz barulho. Aqui em casa eu passo óleo de cozinha, querida. O dia que eu tô me sentindo mais chique, eu passo óleo de coco. Eu pesquei a porta da casa da Ana Rickman. O que será isso? Ah, chave de fenda. Aqui em casa a gente vai com a faca mesmo. A faca tá tudo com os bicos torte. Tanto virar a chave de fenda com ela. Olha esse de colocar as coisas. Pior que eu tenho um desse lá fora, vocês acreditam? Tem que trazer pra dentro. Mas não é desse igual desse. É parecido com esse. Pior que eu falei pra vocês, não gosta de juntar tranqueiraiada dentro de casa? Vai ter hora que ajuda, né? É uma coisa mais pros ratos e lagartistas passarem por cima. Olha esse negócio de guardar alimento. Guardar fruta, essas coisas. Na casa dela, né? Quando eu morava na casa da mãe, não sobrava nada. Casa de pobre não costuma sobrar comida. Não dá tempo de guardar. Olha, você tá fazendo a comida. Um coelho de guardar coelho. É bonitinho, fubá. Mas pra limpar, depois que eu fico pensando aqui em casa, já põe no prato. Tudo mais fácil. Tem que simplificar a vida, né? Um descascador de maçã. Não tem faca nessa casa, será? Eu acho que dá mais trabalho fazer desse... Ah, não. Não é descascador. É de fatiar a alça e esvaladeira. Dá muito trabalho. Ai, gente, esse negócio. Já tem um vídeo aqui no canal que eu testei esse. Vocês viram o desaforo que eu passei. Não para na cabeça desse jeito. E não seca o cabelo. É só a enganação da China. Que que é isso? Ah, de pôr no negócio. Olha que chique, fubá. Apesar que a água aqui de casa é um mijo. Se eu colocar um negócio desse, nem vira. Pessoal, água fraca. Fraca, fraca, fraca. Pode colocar na tampa do vaso pra puxar. Pra olhar se tem comida pros peixes ou não, né? Olha, esse é bom, fubá. É um tar de quebrar zíper nas brusas da gente, nas calças, né? Pode até amarrar com elástico. Ou põe um marril, alguma coisa. Esse daí é bom também. Também deve custar o quê? 50 centavos e 28 reais de frete. Não dá pra comprar essas coisas na China, tem vez. Hum, olha esse. Colocar as coisas no micro-onda. É uma vazia mais pra tá lavando, né, querida? Eu já penso nisso. Outra coisa pra juntar musgo é isso aí, ó. Meu Deus do céu, eu prefiro tomar banho de Havaiana. Você colocou esse negócio, junta aquele coisa verde por debaixo, que só Deus não tem piedade depois. Ué, o que será isso? Não entendi. Não entendi, fubá. Gente! Ai, tô perdido, não sei o que que é. Eu sou daquelas pessoas que parece que só pelo fato de já não saber o que que é, parece que eu quero, né? Vamos ver o que que é isso. De guarda-tranqueira. É uma mesinha. Nossa, essas chelezadas já foram mais criativas, né, gente? Vem, abriu a porta, pendurou a coiseira, jogou o resto da roupa no lixinho e foi lavar. Ué, bai. Nossa, bai, cadê a novidade? Não é que é sabendo novidade da China, né? Pendurar as coisas, já pendura aqui em encosto de cadeira aqui em casa. A gente não pode ter uma cadeira no quarto, né? Se tiver, vira lugar de colocar roupa. Vamos ver esse. É uma vaca de guarda-roupa. Amarrou a vaca. Ah, aqui em casa nós usamos aquela sacola grande, uma loja pernambucana, uma loja americana. Faz a mesma função. Olha se tá limpando. Ai, de tirar pelo das coisas. Esse é bom, fubá, lá, ó. Eu pensei que só tava cariciando a pelúcia, mas tá tirando pelo. Nossa, esse eu gostei. Principalmente pra quem tem animal na casa, né? Vai passando um negocinho assim, ó. Vai grudando pelo, purga, carrapato, vem tudo. Lá, escorregou, bateu, caiu a boca. Caiu a boca, bateu a boca, caiu os dedos. Daí colocou o negócio pra não escorregar. Caiu a boca, olha. Deixa eu ver o que será isso. Outra tranqueira de pôr na cozinha, né? Agora, imagina pra lavar esse negócio aí de buraco, a hora que junta óleo. Ah, eu pinchava tudo no lixo. Se eu morasse no apartamento, eu pinchava pela janela, querida. Caísse onde caísse. O negócio... Ah, gente, mentira, quer desembaçar vidro. Vamos ver. Um sonho. Olha lá. Ah, e esse eu vou ter que procurar pra nós? O vidro aqui de casa embaça. Mesmo coisa daqueles filmes de terror que a turma escreve. Bu. Vamos ver esse. Ah, pra colocar shampoo. Shampoo não, é sabonete, né? Ah, que em casa vai em cima da pia mesmo, fumbá. Não tem paciência pra tá grudando as coisas. Olha pra guardar no armário. Gente, vai virar um curtíssimo, mas fica bonito, né? Olha lá a pessoa que tem nojo de tudo, ó. É só cutucar e já era. Olha lá, de caçar galinha. Gente, que medo de tá passando na rua alguém me caçar desse jeito. Ai, que dó da... Ai, que becado. Imagine, fumbá, você tá passando toda linha de fim. De repente, pá, você tá lá presa no negócio. Não consegue abrir o bico pra cacarejar. Ai, que dó. Ai, esse eu não gostei, né? Eu fiquei com dó da galinha. Vou ver esse. Ah, de secar as coisas no apartamento. Será? Não é de guardar no quarto? Ai, me vira um curtiço. Não gostei, não. Olha isso pra não estar juntando gordura no sugar. Eu só não compro porque eu não tenho sugar. Será que sugar funciona, gente do céu? Pra guardar tampa de panela. Na casa da avó era um negócio de pano costurado, assim, ó. Ali ia panela, ia garfo, cuillé. Não sei nem como que chama. Olha, ó. Panela elétrica de fritar as coisas? Olha lá pra economizar, fubá. Nossa, a panela parece ser boa, né? Será que liga no cabo USB? Essa bateria de um celular não dura. Imagina uma panela dessa na casa de gente mortifórdia. Olha lá, tona de Coca-Cola. Ai, que lixo chique, gente. Lá na China, imagina. Até o lixo desse é chique, imagina. Ai. Gostei. Você chega perto, o lixo abre a boca, é royal. Você joga as coisas ali dentro. Olha esse. Olha, você põe o vinagre, o óleo, o shoyu, os temperos. Põe perto da cozinha. Pera cozinha, não. Pera do fogão. Olha esse, gente. Eu gostei desse. Só vai pegando os temperos. Esse é interessante, fubá. Esse pra mim já não seria bom, que aqui eu bebo da torneira mesmo. Ah, não. Olha lá, ó. Mas pensando bem pra beber uma pinga, não que eu beba. Se eu beber, eu tiro a roupa e eu grito na frente do bar. Mas pra quem bebe, é bom. Ó, pra dar uma enfeitada no seu banheiro. Ó, gostei. Esse aí eu gostei, fubá. Qualquer hora dá pra não encomendar. E essas coisas de limpeza. A gente fica louco da coisa de limpeza, né? Você vê que você tá ficando velho na sua vida. Quando você vê vídeo das coisas de limpeza, você gosta. Olha esse, Mopi. Eu adorei. Espirra e limpa. Gente. Se não for caro, eu vou pedir um desse pra lá testar. Olha, uma vassoura do ano 2000. Olha lá. Que chique. Uma pessoa que tem um negócio desse na casa, se a casa estiver suja, porque a pessoa é uma porca. Ai, adorei. Imagina uma bruxa com uma vassoura dessa. Ela vai se sentir a Isadora Regina. Ela vai voar, querida. Vai flutuar. Olha esse negócio de sortar papel. Olha. Gente, é você fazer a sua obra na modernidade. Passa a mão, sai o papel. Ai, adorei. Imagina uma visita na sua casa. Gata todo o seu papel. Só de passar a mão, assim, ó. Passa a mão, sai o papel. Pega o papel, passa a mão, limpa. Meu Deus. Papel higiênico do futuro, né, querida? Esse que eu não entendi. Eu vi alguns vídeos com isso. Será que é de limpar as coisas? De matar os bichos? Acho que mata tudo eletrocutado, né? Que nem a Nazaré quando jogou o ventilador lá na piscina. Mata os vermes, as bactérias. Tudo eletrocutado. Não consigo falar direito essa palavra porque a chapa frossa. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Vocês viram que é as coiseiras da China, meu Deus do céu. Tem umas três, quatro coisas ali que eu gostei. Se não for muito caro, Fubá, eu vou ver se eu peço para ela dar uma... Né? Vai ver se funciona. Eu já tô ali no negócio do papel higiênico que faz assim, menino do céu. Adorei. Imagina, tá que chique. É um limpar a bunda no ano 2000, né? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, Fubá, como quem não quer nada. Vai lá na sua vizinha, fala pra ela assim, viu? Tá cheio de as coisas da China que ele tá mostrando agora. A sua casa tá tão assim, tão chifrinha. Você tá precisando de meia dúzia de as coisas. Vai lá pra você ver o vídeo, faça ela se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Porque nós gosta de tranqueira junto. Eu gosto e eu sei que vocês gostam também. Tchau, até o próximo vídeo.